Meditação sobre o livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 37 ao 44 José colocado no comando de toda a terra do Egito Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais um Devocional Diário da Bíblia JFA Que alegria participar do momento em que você reflete sobre a palavra de Deus Do momento em que você ouve a voz de Deus Em muitas ocasiões temos repetido aqui uma afirmação Que enquanto oramos manhãs e noites, falamos com Deus E quando diariamente paramos em algum momento, investimos tempo de qualidade Separamos o lugar, nos preparamos, levamos nossa mente cativa à obediência de Cristo Os nossos pensamentos são aquietados dentro de nós para ouvirmos a voz de Deus Quando dedicamos esses passos nas nossas vidas diariamente E em especial através desses momentos devocionais Nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus Pela oração falamos, nos devocionais ouvimos A nossa comunicação com o nosso Deus fica completa dessa forma Temos encorajado ainda que você, meu irmão e você, minha irmã Não se detenham a esses curtos minutos em que passamos aqui orando ou meditando Mas que vocês possam separar, investir, consagrar, dedicar mais tempo para maiores bênçãos Para um crescimento ainda mais rápido, para discipulados ainda mais acelerados Para ouvirem e falarem com Deus Para que nessa comunicação você seja poderosamente visitado e visitado pelo Espírito Santo Aperfeiçoado, moldado Para que a medida completa da estatura de Cristo seja formada em você Vamos pensar juntos hoje na vida de um dos homens mais excelentes do Velho Testamento Quase que uma figura de Jesus Aquele de quem a Bíblia dizia que sobre ele havia um Espírito excelente E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava José José do Egito Ele que foi colocado como o segundo na hierarquia do Egito Abaixo somente de faraó A Bíblia vai descrever diversas situações Difíceis, obscuras, terríveis, cruéis na vida de José Mas também vai revelar Que em toda vez que José enfrentou uma dificuldade Ele usou essa mesma situação Para se desenvolver pessoalmente Para obter a confiança dos outros Para dar um bom testemunho E ele nunca parou Como resultado de tudo isso José teve um retorno após o outro E deu provas de ser um líder Em quem se podia confiar Ele obteve Muitas vitórias Em meio a muitas dificuldades Vamos relembrar algumas maneiras Pelas quais ele Conquistou a confiança daquele que o liderava Daqueles que o observavam ao longo do tempo Ele foi vendido como escravo para o Egito E ainda assim desenvolveu competência e organização no palácio Ele foi acusado de edutério E ele usou da sua habilidade Para discernir sonhos e solucionar problemas Ele foi esquecido numa prisão E demonstrou sabedoria Interpretou os sonhos de faraó Ele superou sete anos de fome E fez preparativos para salvar o seu país Ele fez o Egito e faraó obter grandes riquezas Com a sua estratégia de economia Macroeconomia Vendeu Alimentou Obteve lucro Saciou a fome da época Ele encarou também o retorno dos seus irmãos desleais Que o traíram Que o venderam E mostrou para com eles misericórdia Paciência Integridade A vida de José ensina muita coisa para mim e para você Ele ganhou a confiança No meio de lutas e adversidades Não com barganhas Politicagens Ele ganhou essa confiança demonstrando Diligência Perseverância Competência Caráter Nos seus relacionamentos para com os outros Ele temia a Deus Ele teve a capacidade de contornar as derrotas De tal maneira que ele obtivesse um retorno De vitória e de ganho E transformou toda a crise em oportunidade Resultado disso que José foi colocado como o segundo Na hierarquia do Egito E faraó disse que Ele era mais alto em cargo Mas não se faria nada Sem a aprovação de José naquela terra Meu irmão Quanta diferença Minha irmã Quanta diferença José fez Em meio a uma carreira repleta de adversidades Ele foi constituído sobre toda a terra do Egito Impressionante o testemunho E a narrativa desse texto Acerca da vida de José Esse moço excelente Figura do próprio Jesus José também Procurou o bem da terra estrangeira Que Onde ele estava E Deus abençoou ele de tal maneira Que ele acabou esquecendo toda a tristeza Da separação da sua família E dessa maneira Com esse coração puro e íntegro Deus usou ele grandemente Pro bem daquele povo Um tremendo modelo Pra minha E pra sua vida A história de José Uma história de sucesso Mas que aconteça Num contexto de muita dificuldade José remete A perseverança A humildade A integridade A sinceridade Diante de Deus A sabedoria A humanidade E o fruto de tudo isso Foi a autoaposição José foi chamado Pra fazer a diferença E é isso que eu quero Estimular Despertar Chamar atenção Na sua vida Através desse devocional Você também Foi chamado Foi chamada Pra fazer a diferença Não importa se você é um escravo Um prisioneiro Alguém que está sendo acusado Caluniado Difamado Não importa se você foi traído Traída Que nesses contextos Você persevere Firme Com transparência Com sinceridade Com temor Com sabedoria E Deus vai fazer O milagre da Da transformação Da crise Em oportunidade Deus vai mudar A sua sorte E vai mostrar A diferença Daquele que o teme Pra com aquele Que não o teme Deus é com você Assim como foi Com José No Egito Deus é com você Assim como foi Com José Do Egito Nós estamos No Egito espiritual No lugar da escravidão Estamos saindo Desse lugar Pra ir pra terra prometida Nesse contexto De escravidão De acusação De traição De prisões De fome De vacas magras Deus tem estratégias E caminho Pra que você Prospere Pra que você vá bem Pra que com a sua diligência Você seja colocado Entre os grandes A história de José Nos relembra Que fomos chamados Para fazer a diferença Independente Da circunstância Que o Deus de José Seja contigo Meu irmão Seja contigo Minha irmã E te ajude A caminhar Como José andou No meio Das adversidades Assim abrir mão Da fidelidade Deus te abençoe Até a próxima meditação Tchau 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 Tchau